Na década de 80, as mulheres marcaram presença nas telas, atrás das câmeras e no festival. Eu sou muito firme, eu sou, não digo brava, mas eu sou muito firme, eu sei o que eu quero e eu brigo pelo que eu quero. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acho que é certo. A Hora da Estrela, de 1985, foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar o Festival de Brasília. A obra é uma tripla celebração do gênio feminino. A adaptação de uma obra homônima de Clarice Lispector traz Marcella Cartacho numa atuação que lhe rendeu um urso de prata sob a direção magistral de Suzana Amaral. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Essas e outras histórias num programa especial dedicado a 50 edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Festival de Brasília, 50 vezes cinema, neste sábado, 10h30 da noite, aqui na TV Brasil.